GT? Pode. Ops. 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 E aí? Muito boa, né? Muito divertida, né, de pilotar. É muito legal, né? É, muito legal. É, o câmbio dela é muito macio, apesar de ser um cilindro só e é um motor grande, né, de 500. Mas Harley tem o seu charme, né, tem que ser um pouco assim. Sentindo muita diferença do peso do HD para ela? Nossa! Muito, né? É, mesmo que tenha metade, né? Ela pesa, parece que 180 quilos. A outra é quase 300. Quase 300, é. É. É, é muito verdadeiro. Pode dar uma hora de levantar ali. É, faz a força. Pode, porque tem que ficar com o braço firme lá para poder. É. É. Essa cromada é muito bonita, mas deve dar um trabalho para manter esse... É, eu estou conseguindo. Qualquer coisinha, sujeira, não tem que aparecer. É, aparece tudo. É. 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 Eu já fiz um vídeo para cada uma. Para essa, para essa, para a Bullet também. É. É. Tchau, tchau. Tá acelerada? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.